Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz uma arvorezinha de natal pra decorar o seu rec ou outro lugar Tô mostrando pra vocês que eu usei esse gesso e você encontra em casa de material de construção É bem fácil de manusear e também vamos precisar de papelão, palito de churrasco e lã da sua preferência Com o papelão você vai cortar no formato de um triângulo de uma árvore de natal E cortar essa parte de baixo pra fazer o fundo E eu vou utilizar essa parte do papelão porque eu quero que fique com esse formato E aí eu vou colar com cola quente, tudinho, deixar bem preenchido pro gesso não vazar e encapar ali o papelão com a lã Eu vou mostrar uma outra árvore de natal que eu tava fazendo, essa daí eu fiz com um ferrinho, ferrinho não arame E também vou fazer da mesma maneira, mas ela não vou ensinar aqui nesse vídeo não Então é basicamente isso Depois de pronto você vai preparar o gesso e vai colocar ali preenchendo tudinho o espaço Onde você vai colocar a árvore de natal pronta E você vai utilizar alguma coisa pra segurar a árvore Eu vou mostrar ali pra vocês, eu vou colocar Eu usei um pregador pra poder segurar a árvore E é só esperar secar E depois você vai tirar ela do papelão E vai decorar sua casa da maneira que você quiser Na parte do gesso, depois que ele estiver bem sequinho Você pode passar uma tinta ou um verniz pra proteger Eu usei tinta de tecido mesmo Passei uma tinta branca só pra poder o gesso não ficar esfarelando E foi assim que ficou Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever E me seguir em todas as redes sociais Tchau!